E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Bloodstain, Ritual of the Night Metroidvania sensacional, desenvolvido através de um kickstart por um dos produtores de Castlevania E hoje a gente vai continuar a gameplay, a gente está fazendo a gameplay completa deste jogo Desculpe o atraso, a gente teve problemas técnicos, mas estamos de volta, vamos lá Muito bom, do último episódio pra cá, algo que eu recomendo é Salvar o jogo antes de parar de jogar, se não salvar Você tem que, por exemplo, refazer o chefe, igual a gente fez A gente está usando aqui uma magia de fogo Eu já vou explicar muitas coisas, mas antes, uma historinha E aí no monstro, pegar a menininha Tomou Tomou da gente, muito bem Estou lendo os diálogos nessa gameplay, vamos ver até onde eu aguento Obrigado Miriam Você sabe quem eu sou? Então isso significa? Está aí um homem que ando esquisito Desculpe, nós não conseguimos chegar antes, Dominique Então ela é o nosso contato Sim, a igreja me enviou Um exorcista, então não é uma sorte de encontrar você, Dominique A igreja é você, Miriam, obrigado por trazê-la aqui, Joanes Você não teria pedido se não fosse importante Bom, tá, já perdi a paciência, mas Esta guria aí, Dominique Ela era o nosso contato aí na vilarejo E agora a gente entra nessa parte, ela está automática A gente vai conversar mais um pouquinho Muito bem Resumindo Aqui é a base nossa inicial A Dominique, ela vende itens para a gente A preço aí de Gold Miriam, seja bem-vinda Muito bem, ela compra e vende itens E ela também compra fragmentos Que eu ainda vou explicar Que eu não falei nada a respeito Ela dá a chave para a gente aí do Para a gente seguir em frente Tem essa menininha aqui Mas não sei muito bem o que fazer com ela Até agora, eu já estou com uma gameplay avançada E eu não sei o que fazer com ela Muito bem Conforme a gente vai avançando pelo jogo Essas áreas aqui, elas vão ficando mais Povoadas Vamos falar com esse menininho O que esse cara faz? Ele crafta coisas Armas Armas Tem separadinho Poções Armas Itens Armaduras Tudo De tudo ele faz Mas não recomendo gastar dinheiro com isso agora não Você acha muita coisa espalhada pelo jogo Mas então ele é útil para aprimorar os fragmentos Tá vendo? Tem um borrifo d'água Canhão e chamas A gente não tem a pólvora necessária Tá separado A gente só tem fragmentos Por enquanto Vermelho E rosa Ele fala um pouquinho Sobre os cristais Eu já vou Mostrar para vocês Que legal Todo aquele mapa Deu 5% Só É pouco E agora a gente vai falar com a nossa personagem favorita Que é esta mulher Você aí Foi horrível Os monstros saíram do nada Nós corrimos Até não aguentarmos mais Onde estão os outros? Mortos A maioria deles Meu marido também Esses demônios Tem que pagar Assassinos Você parece forte Senhorita Imploro que ajude Se estiver dentro da minha capacidade Obrigado Meu nome é Lindsay Qual o seu? E tal Tudo bem Se apresenta Lindsay Ela Ela meio que passa umas quests Para você matar alguns monstros E você tem recompensa Então vamos aceitar a missão Para ver Que legal Ajude meu marido A descansar em paz Mate aquele assassino Ela sempre grita Mate aquele assassino Não importa quantas quests você pegar Ela sempre vai gritar Mate aquele assassino Muito bem Subimos de nível É uma tristeza Tá aí um fragmento Sempre que você mata os monstros Todo monstro no jogo Tem um poder E você pode absorver ele Caso acontecesse Esse fenômeno aí Do fragmento Você pode usar Tem cinco tipos de fragmentos diferentes Acionador Efeito Direcional Feitiço Familiar Feitiço Normalmente é Passivo Isso Direcional É com mouse O acionador É só para o lado Que você está apontando O familiar É um bicho Normalmente você invoca um bicho qualquer Vamos demorar ainda Para Para Chegar no primeiro familiar Muitos episódios Pela frente E o efeito O efeito é alguma coisa Que você interage Com o cenário Ou que você se melhora Também Subimos aqui Tem esta Em seu lugar Com este Vitral Com um flautista Ele é o nosso Fast Travel Fast Travel é A gente vai viajar Mais rápido Através dos Quadros Quase Só vai Explorando por cima A cidade Os baús Tem indicação Pegando uma adaga Por algum motivo Você pode se sentar Nas cadeiras Eu ainda não vivo Nenhuma vantagem Quebrar as lâmpadas Para colher moedas E também tem Esses diários Presente de surpresa Arremesse Sua arma Equipada Contra os inimigos Adaga Adaga de bloqueio Você pode fazer Essa sequência Não sei Como fazer Esse tipo De sequência No teclado Estamos jogando No teclado Uma grande área E a gente Já vai Entrar Na primeira fase Primeira parte Do castelo Depois de muita explicação Aqui É possível Descer Mas eu não Recomendo A gente vai fazer O caminho Correto Ou mais perto Disso Tem essas áreas Também Com essas É sempre igual É sempre parecido Com isso Que indica Mudança De ambiente Também Entrada A música É sempre Muito legalzinha O cenário É muito Bem elaborado É um jogo Que eu Gostei bastante De jogar Viu Falar tanto quanto O Allunite Não Mas é muito Bom Conseguimos Mais um Fragmento Essa espada Dá um dano Belo dano Arranca a cabeça Do inimigo É sempre bom Ir matando Tudo mesmo Porque aí você Vai subir de nível E ficando mais forte Tudo bem Tem uns inimigos Imensos Assim Não se acue Precisa Ficar muito Cauteloso Não Tem bastante HP Para aguentar Eles no começo Também peço Para não se preocupar E ficar tentando Explorar áreas Assim Com São um pouco Mais difícil O acesso Mais um diário Mil pétalas Florete Ferrão E aquela outra Arma lá Que eu não li Vou deixar Esse bicho Falando sozinho Eita Mas é muito É muita dificuldade Mesmo Muito bem Eliminamos Os demônios Se quiser voltar Depois naquela senhora Lá da quest Ele está tomando Muito dos morcegos Tem uns quadros Que eu acho Que são os desenvolvedores Quase certeza Bem A gente Está quase chegando Num save Tem essa Fonte de sangue Bastante impressionante Tem os diários Que eu nem vou ler Ele está aí O banquinho Sempre que a gente volta Para as áreas Os inimigos Voltam Nunca se esqueça Disse Eu sou derretida Tem mais um baú Com dinheiros Opa A um diálogo Que talvez seja útil Sou monge Miriam Não pode ser Alfred Você está aqui Joannis Aquele tolo Aprendiz Devia ter ficado Fora disso Você tem muito O que explicar Depois das coisas Terríveis Que fez Isso tudo é passado Eu não vou defender Minhas ações Para você Eu não mereço isso Você era como um pai Para mim Bem criança Eu vim pelo livro O Gable está com ele Muito bem Os caras andando É o pior Alfred Como você ainda está vivo O que você estava pensando Em ouvir aqui Um velho está atrás De um livro É muita conversa É muita conversa É um livro Que a guilda Química possui É o que permite A vocação de espíritos A guilda usou Para causar A calamidade De dez anos atrás O cristal dos fragmentários Agia como uma espécie De catalisador Um livro como esse Não deveria nem existir Muito bem O Gable está com Esse livro maldito E a gente Possivelmente Vai Enfrentar O Gable Vocês viram o cara Pulando Com uma corrente Eu sonhei Muitos morcegos É um infortúnio Imenso Só tem tamanho Os inimigos Só tem tamanho Eles assustam Mas não dão tanto dano Nem tanto trabalho Para derrotar A gente já está mudando De jardim do silêncio Esses arqueiros Dão um certo trabalho Os porquinhos Também não deixem Não deixem os inimigos Muito à vontade Senão depois É uma dor de cabeça As plantas carnívoras Elas mordem o pé Eu poderia estar descendo Mas eu não vou Não preciso mexer Com nada disso agora Eu acho que aqui Tem algo útil Ahn... Nem tanto Muito trabalho É por nada Mais livros? Tenho certeza Que tem bastante história Tem essa sala Com essa lua A lua está Na frente Do castelo Tá bem Nossa primeira taça Essas taças Elas aumentam Nossos pontos de vida E nossos pontos de mágica Esses arqueiros São mala Esses cavaleiros Aqui Eu gosto É só manter Uma certa distância Deles Tudo vai dar certo Todos eles Derrubam cristais Todos eles Sem exceção Eu não sabia Que ele caia não Nunca tinha visto Corre E tá aqui Outro teleporte Tem muitos Tem uma variedade Grande de ataque O inimigo E a gente pega Um cristal Outro cristal Por enquanto Só cristais Tá vendo Fragmento Eu chamo de cristal Tá vendo Aqui no menu Você encontra Os fragmentos O bagulho Tá assombrado Aqui Nos fragmentos Dando o ESC Você consegue Ver os outros A gente tá usando O burrifo D'água Tem evocar morcego Vou usar o evocar morcego Olha lá Os morceguinhos E consome mágica Manter o burrifo D'água Que Moedor de herégeas Pode segurar E moer os herégeas Vamos manter um pouquinho Ó Dá um dano Fantástico Pegamos um livro E aqui se não me engano Tem outro save E a gente já vai Pro chefe Sempre tem save Perde do chefe Sempre Tomamos Ai que burrice Não precisa ter dor De salvar Você pode pegar Os fragmentos Mais de uma vez Igual aconteceu agora É muito comum E depois você vende Os fragmentos Em excesso Ou usa E essa porta aqui Avermelhada Ela indica chefe Muito bem Parei mesmo Eu sei o que você É É sear o ripland Que emana de você Você cheira Feitiçaria Feitiçaria Fragmentada Ah você já se olhou No espelho Olá Muito bem Eu? Eu sou o seu carrasco Vocês estão vendo Se chefe Pode se preparar Para repetir ele Muitas e muitas vezes É bastante chatinho Quem foi que a gente fez? Nossa quanto dano Que a gente está tomando A gente já alcança A segunda fase dele A gente não está numa boa Definitivamente a gente morreu Bem vamos falar um pouquinho dele Eu vou cortar todos os demônios Muito bem Então é o menininho Os ataques dele A maioria É na espadinha Sempre que ele ataca É uma boa oportunidade Ele tem dois ataques aéreos É possível atacar De uma a duas vezes Nosso teclado Nosso teclado não está muito cooperando Ele tem um ataque de distância Quando ele chama para ir para cima Não vá Não vá Se contenha Tudo bem Agora vem a parte boa A espada não dá mais dano Mas tudo agora explode Não deu Nossa cara Quando ele pula junto É pior Conseguimos matar ele Muito bem Pare com isso Zangetsu Lá vamos nós Quantas vezes tenho que dizer Os nossos inimigos são os demônios Os que se aliam Aliaram a eles E eu pergunto qual é a diferença Os alquimistas eram os pistoleiros Os fragmentares às armas Todos devem ser destruídos No caso da alquimista Você está certo Eles cobriram os poderes do inferno E devem pagar por isso Mas Miriam não é como eles Ela está lutando por nós E é um preço muito alto Para si mesma Sério Você esqueceu de quantos nossos amigos morreram Ao se desviar de sua fé Dessa forma E eu pareço fraco assim Olha com atenção Muito bem Nós estamos discutindo relacionamento E Eles discutiram a relação O cara saiu De leve Os Zangetsu Peço desculpa pelo colega Ele não tinha direito de falar assim com você Não se preocupe Já passei pelo pior Quero que você saiba Eu confio em você Miriam Nada que alguém diga Pode influenciar Essa confiança Muito obrigado É bom saber que tem alguém do meu lado Muito bem O Zangetsu é um caçador de demônios E é isso O que fazer agora Salvar o jogo É a primeira coisa que tem que ser feita Mas para onde tem que salvar o jogo? Salva o jogo Dá para dar uma respirada Já dá para É, não aguenta com o próprio veneno Agora a gente vai voltar lá para a base Entregar a missão e encerrar a gente por aqui O Zangetsu deu muito trabalho para ele Pelo menos a fase do fogo dele é mais tranquila Se você descobrir alguma novidade A gente vingou a morte do marido Bom trabalho Que esta sua recompensa Conseguimos três anéis Conforme a gente vai evoluindo os itens vendidos Eu acho que os itens vendidos vão melhorando Obrigado Gote o quanto quiser Quando você ficar meio perdido Não saber para onde ir Você por exemplo está mais avançado nesse jogo Não sabe para onde ir Você fala com esse povo aqui Eles te dão dicas de onde ir Quem enfrentar O Jones vai contar um pouquinho da história Tudo começou quando o interesse dos ricos Abandonaram o espiritual esotérico Em favor de bem materiais A pesquisa deu a dizer que Alquimistas era cara Os membros da guilda Não queriam perder Os seus ricos patronos Então eles advertiram Repetidas vezes que demônios viriam Se as pessoas abandonassem sua espiritualidade Mas as pessoas não mudam tão facilmente Então os alquimistas tomaram uma medida mais drástica Isso quer dizer nós Os fragmentários Sim, vergonha está conectada ao que eles fizeram Mas pelo menos você sabe o que aconteceu Tudo bem O fragmentário é ela Que absorve os fragmentos E usa os poderes E é isso pessoal A gente vai parar a gente explorar Mais 5% hoje, hein Vai longe essa gameplay Confesso que é possível zerar esse jogo Com 40% Já é mais que o suficiente Mas não é o final correto Muito bem A gente vai ficando por aqui Gostou deixa o like Se inscreva no canal A gente vai fazer bloodstain completo Possivelmente Vamos entregar 2 vídeos por semana Talvez Com sorte Se tudo der certo Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta da lenda E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade